Às vezes me fazem uma pergunta sobre a criação de ringue-neck aqui no Espírito Santo, se não é muito quente. Não, não tem problema algum. Você pode criar desde o Nordeste até o Sul, sem problema algum, desde que tomaram alguns cuidados. Eu tenho, por exemplo, amigos lá do Nordeste que mandam aves nascidas lá para os amigos do Sul, Santa Catarina, Paraná, e não tem problema algum. O que acontece, as observações que você tem que ter são as seguintes. Se você está em uma parte mais fria, Santa Catarina, Paraná, por exemplo, tem regiões que fazem geada. Imagine o frio que faz lá. Então, nesses locais, você tem que ter as gaiolas mais abrigadas. Você não pode ter a gaiola como no Nordeste, que fica mais ao ar livre. No Sul, como tem geada e tem muito vento frio, você tem que abrigar mais o seu criatório. E no litoral? No litoral, pode acontecer das dos viveiros enferrujarem mais rápido, mas isso é estética. Aí você vai ter que realmente trocar. O período de reprodução pode variar do Norte para o Sul, mas fora isso, não tem problema algum. Na comunidade Rei das Aves, tem gente de todo o país, desde o Nordeste até no Sul. Isso é muito bom para nós trocarmos ideias. Inclusive, eu vou abrir novas vagas na comunidade Rei das Aves daqui a alguns dias. Me siga no Instagram, que eu vou te avisar por lá quando você puder entrar também. Se você quer aprender tudo sobre aves exóticas, clique no link abaixo e me siga no Instagram.